Oi, meu nome é Anitta, esse aqui é o Historiar-se, e hoje a gente segue a nossa série de vídeos sobre história e política. Essa é uma série que eu e o Cadu estamos fazendo aqui pro canal nesse ano, por conta das eleições que vão acontecer, ou é pra acontecer, agora em outubro. O nosso tema de hoje é sobre cidadania, e a gente vai conectar ele então com a questão política e a questão histórica. Vamos lá? A cidadania é um termo que originalmente vem do latim e significa ter direito à cidade, mas esse conceito ele muda ao longo do tempo e também no espaço que a gente está falando. Originalmente então a gente pode pensar que a cidadania é a relação das pessoas com o Estado. A cidadania tem a ver então com o sentimento de pertencimento, a responsabilidade e a consciência de cada indivíduo. Podemos pensar então que a cidadania é a interação entre os direitos e os deveres de cada indivíduo. E esses direitos a gente pode separar em três partes, e por isso que a gente quis trazer esse tema aqui pro canal. Porque muitas vezes a cidadania, ou exercer o direito de cidadão, se resume à questão do voto. Mas eu vou mostrar no vídeo de hoje o quanto essa cidadania é múltipla, ela pode acontecer em diversos espaços. Isso tem a ver então com essa divisão dos direitos, que seriam os direitos sociais, políticos e civis. São esses três tipos que a gente pode entender e eles estão descritos lá na nossa Constituição. O direito social, ele está presente lá no artigo 6 da Constituição e ele é mais ou menos assim. São os direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Esses são os direitos sociais de acordo com a Constituição. Já os direitos políticos, eles estão especificados no artigo 14 da Constituição. Os direitos políticos definem que a soberania será exercida pelo sufragio universal e pelo voto direto e secreto, com um valor igual para todos e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo ou iniciativa popular. Os direitos políticos é o que mais ou menos a gente entende sempre quando a gente vai falar sobre cidadania, que é essa parte de exercer o voto. Os direitos civis, eles estão ligados às liberdades individuais das pessoas e eles estão colocados no artigo 5º da Constituição Federal. Então, o que fala o artigo 5º ali, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Esse artigo 5º, ele vai ter 78 incisos que vão, então, especificar o que ele diz ali, né? Sobre direito à vida, liberdade, ele vai estar especificando esse artigo. Então, espero que vocês já tenham conseguido entender essas diferenças entre os três direitos, tá? A gente pode pensar, resumidamente, baseado no autor José Murilo de Carvalho, que os direitos civis, eles garantem a vida em sociedade, os direitos políticos garantem a participação do governo da sociedade e os direitos sociais garantem a participação na riqueza coletiva, em tudo que é do coletivo, né? Acho também importante a gente diferenciar os direitos, ali a cidadania, com os direitos humanos, né? Esses três direitos, eles, claro, se conectam com os direitos humanos, mas a cidadania e os direitos humanos não são exatamente a mesma coisa. Os direitos humanos, eles são inerentes a qualquer pessoa humana, independente da sua nacionalidade. E os direitos do cidadão, a cidadania, eles vão se diferenciar conforme os países que essa pessoa vive. Como eu falei no início do vídeo, a cidadania tem a ver com, também, o local que a pessoa está, em que tempo a pessoa está vivendo. É também importante diferenciar que a cidadania não é a mesma coisa que democracia, tá? A democracia é um sistema de governo. Claro que, para uma democracia funcionar de uma maneira ideal, deveria estar conectada com um projeto de cidadania, mas não necessariamente. A gente vê muitos governos que são democráticos, que seguem uma linha democrática, né? No sentido de governo, mas que nem sempre atendem a todos os direitos civis, sociais e tudo mais. O conceito moderno de cidadania, então, ele tem a ver com a Revolução Francesa e com a Independência dos Estados Unidos. Dois marcos dessa função da democracia, da cidadania moderna. O conceito moderno de cidadania tem a ver com a Revolução Francesa e a Independência dos Estados Unidos. Mas a gente costuma dizer, e aí eu também coloco aqui na descrição do vídeo um artigo que eu utilizei para ver mais sobre esse tema, que são duas ideias de cidadania que são incompletas. E a gente pode trazer também a referência do livro do George Orwell, né? Da Revolução dos Bichos, que ele vai dizer que todos os animais são iguais, mas uns animais são mais iguais que os outros. E isso se mostra também nesse tipo de cidadania que ainda não consegue abranger a todos. A história da cidadania no Brasil, ela também segue esse molde incompleto. Raramente, durante a história aqui do nosso país, a gente percebe que esses três tipos de direito que eu falei no início do vídeo, social, civil e político, eles estavam agindo concomitantemente para todas as pessoas da sociedade. A gente vai ver um pouquinho isso daqui a pouco. Então, a gente pode dizer que a cidadania no Brasil também tem esse ar incompleto, assim como foi repassado pela Revolução Francesa e pela independência dos Estados Unidos. Eu separei dois marcos, então, que eu acredito que foram importantes da cidadania no Brasil. O primeiro é a Era Vargas, em que o Getúlio Vargas vai abrir um pouco mais os direitos civis e políticos, concedendo eles. Mas depois, um marco, né, dessa legislação, a gente pode dizer, porque aqui eu não estou falando tanto dos movimentos sociais em prol da cidadania, mas sim estou falando na lei. O marco da cidadania no Brasil foi a Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, que foi, então, formulada ali na transição entre a ditadura e a Nova República. E aí, porque ela é chamada assim, a Constituição Cidadã foi uma das primeiras marcos legais em termos de reconhecer a multiplicidade de indivíduos que viviam no Brasil. Então, por exemplo, grupos indígenas começaram a ser contemplados nas leis, grupos quilombolas, né, e até hoje a gente tenta ainda correr atrás, né, dessa Constituição. Acho que muitas coisas que estão lá não são cumpridas até hoje. A história da cidadania no Brasil, então, ela tem muito a ver com a luta cotidiana, a luta de pessoas de vários grupos étnicos, de grupos de raça, gênero e classe, para conquistar direitos e os deveres civis, sociais e políticos. E justamente é uma luta cotidiana, né. A Constituição Cidadã, ela, quem estuda mais, né, esse tema, a gente sabe que não foi uma coisa dada, não foi uma Constituição, assim, que não houve atritos. Foi uma Constituição que tiveram muitas tensões ali para construir o texto. Então, a gente sabe que teve muita pressão desses grupos que eu acabei de mencionar, entre outros, para conseguir colocar no texto da lei os seus direitos sociais, civis e políticos. E agora, encerrando um pouco o vídeo, a gente pode pensar que essa cidadania passiva, né, que eu comentei no início do vídeo, que tem a ver com achar que a cidadania só tem a ver com a questão do voto, que é só uma vez ao ano que eu estou lá exercendo o meu direito de ser cidadão. A individualização promovida pela sociedade de consumo e o neoliberalismo faz com que as pessoas acabem por não se movimentar para melhorar as condições sociais e as condições da sua comunidade. Um exemplo disso é a segurança. Por que eu vou ter que mobilizar o governo e ir atrás disso, né, sendo que tem várias questões burocráticas aí no meio que a gente sabe? Por que eu tenho que fazer tudo isso para melhorar a segurança da minha rua? Se eu posso simplesmente contratar um sistema de câmeras, né, comprar para colocar câmeras, colocar cerca na minha casa, contratar seguranças, enfim. Dentre outras coisas para melhorar a segurança, por que eu vou pensar nesse coletivo se eu tenho como agir de forma individual para o meu benefício e não o benefício coletivo? E tantas coisas que são deixadas de ser feitas, né, por conta disso, por a gente só pensar no que é melhor para a gente e não o que pode beneficiar toda a nossa comunidade. E eu acho que isso é bem sintomático, principalmente do governo que a gente tem vivido hoje, que a gente tem presenciado, que é que eles não se interessam, que a gente também se interesse sobre esse assunto. Então, por isso que é tão importante que a cidadania, ela seja ensinada, mas muito mais que ensinada teoricamente dentro dos espaços escolares, ela também seja praticada, né, construir projetos de cidadania dentro da escola para que eles sejam usados para o bem da comunidade. Eu acho que isso é bem importante da gente pontuar aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se ficou alguma dúvida, alguma questão que a gente pode debater, deixa nos comentários aqui embaixo, compartilha o vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal. Aqui na descrição eu vou deixar duas partes de bibliografia, tá? Uma foi a que eu consultei para construir esse vídeo, eu deixo aqui a Constituição Federal, que é um documento muito importante do Brasil, que a gente tem que se apropriar dele e lá no site da Constituição é bem interessante porque tem a Constituição tanto no texto da lei quanto ela em áudio. E também eu vou deixar um site que eu gosto bastante, que explica bem as questões de política, se vocês quiserem olhar mais textos, eu deixei um que fala sobre 23 formas de exercer a cidadania do site Politize. Além disso, eu vou deixar aqui embaixo dicas de leitura sobre cidadania, tá? São algumas leituras que eu tive na disciplina de História e Cidadania que eu fiz na faculdade. Então espero que vocês gostem, se vocês têm interesse mais nesse tema. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!